Quem pensou que eu ia ser um Zé Mané Quem achou que eu ia sandar a pé Agora me vê, nem acredita se a tristeza flota Numa sarrada na vida segura os menino que agora tá doce Tá gostosinho no mano de roupa e segura os moleque que tá enrolado Cabelo voado em casa em casa, jogando o ala de como cê quer Os moleque é o quê? Os moleque é sete Os moleque é o quê? Os moleque é sete Mas é meia na canela, mas também é Juliette Os moleque é o quê? Os moleque é sete Os moleque é o quê? Os moleque é sete Os moleque é o quê? Os moleque é sete Quem pensou que eu ia sandar a pé Agora me vê, nem acredita se a tristeza flota Numa sarrada na vida segura os menino que agora tá doce Tá gostosinho no mano de roupa e segura os moleque que tá enrolado Cabelo voado em casa em casa, jogando o ala de como cê quer Os moleque é o quê? Os moleque é sete Os moleque é o quê? Os moleque é sete Mas é meia na canela, mas também é Juliette Os moleque é o quê? Os moleque é sete Os moleque é sete Nós é três, eita, azé, quinhentas, é trans, alf e é ronete Os moleque é o quê? Os moleque é sete Mas é meia na canela, mas também é Juliette Os moleque é o quê? Os moleque é sete Amém.